Faz fila na viela pra entrar no meu barraco Faz fila na viela pra entrar no meu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, pute, ano e do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, pute, ano e do caralho Tão tá, vou penetrando Não curti que pede permissão Ela gosta que chegue pro rano Não curti que pede permissão Ela gosta que chegue pro rano Tão tá, vou penetrando Tão tá, vou penetrando Tão tá, vou penetrando Leitinha contra loirinha Loirinha contra as ruivas O nenê comando o som que deixa as mina maluca O dinho comando o som que deixa as mina maluca Tugudum, tugudum, tugudum Vai, ó Raspando a bunda na competição de rua Raspando a bunda na competição de rua Raspando a bunda na competição de rua Os graves batendo tudo Do jeito que as abatula Raspando a bunda na competição de rua Raspando a bunda na competição de rua Faz fila na viela pra entrar no meu barraco Faz fila na viela pra entrar no meu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, puteando e do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, puteando e do caralho Tão tá, vou penetrando Tão tá, vou penetrando Lá continua que pede permissão Ela gosta que chega e empurrando Lá continua que pede permissão Ela gosta que chega e empurrando Tão tá, vou penetrando Tão tá, vou penetrando Titinha contra loirinha Loirinha contra as Roiva O nenê comando o som que deixa as mina maluca O Dinho comando o som que deixa as mina maluca Tugudum, 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 vai Raspanda a bunda na competição de rua Raspanda a bunda na competição de rua Raspanda a bunda na competição de rua Os gravim batendo do jeito que as rabapula Raspanda a bunda na competição de rua Raspanda a bunda na competição Raspanda a bunda na competição de rua